E aí galera, vamos ver aí ó, como é que tá a estação do barro aqui Aí ó Já ficou Já ficou Aí ó Pensa no savão que tá aqui E vai embora, vai embora Acelera Não vai ficar A água aí vai voltar ó, não governa A máquina vai ter que vir puxar Então galera, choveu muito aqui na Betonite Em Boa Vista Paraíba Tamo aqui pra carregar né Carreguei uma carreta já Vou carregar a outra Esperando aí o cidadão sair aí Pode encostar a minha também Aí como é que tá aí galera A situação é Parece que tá no meio do sabão Ele tinha que sair direto lá já Ah, a boca não é boa Tem que bloquear hein Pelo certo hein Quanto mais ele tentar mais ele Vai ficar aí ó Olha como é que tá o barro aí Cura a bucha Ele pode ter que encostar ali ó Aquela plataforma ali É Tá vendo como é que funciona a coisa? Ele vira uma mão e escorregar pega naqueles ferros ali ó Tem que ficar ligado hein Tem que ficar ligado hein Tá pegando lá nos paletes Agora ficou mesmo Nem pra trás nem pra frente Nem pra trás e nem pra frente Ah, agora suspendeu o truque suspendeu a tração ó Ó, terminou de lascar mesmo Bom pra ajudar aqui Tinha que ir aqui o primeiro eixo da carreta Daí ela pesa um pouco mais em cima da tração e sai Agora vai Agora vai Bora Não perde embalo Bora 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 macho Força Acelera o jipe aí, Thalian Claro Acelera o jipe aí Não perde embala Vai Bora Bora Forsa Força Força Que vai Ah, vai Eita a péss Olha lá, o volante não governa. Agora vai! Agora vai! Vambora! Vambora! Olha o outro empurrando lá. Agora vai pegar nos ferros, ele não vai governar. Vai pegar aqueles ferros aí. Vambora! 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 Se embretou no ferro. Vai, não governa, vai de arrasta. É, não é fácil aí. Deixa eu ver que não governa, pode pegar nos ferros lá, chega a escorregar sozinho. O que atrapalha aqueles ferros ali, senão ele saia. Vamos lá. 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 Vamos lá dar uma mão lá pro meu amigo. Não adianta ficar sozinho. Vou lá dar uma ideia pra nós. Perguei o primeiro eixo da carreira. Vamos lá. 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 Não está erguendo? Vou botar para erguer o primeiro eixo aqui e não está erguendo. Aqui! Procure levar ele mais reto. Quando tu for lá, vê se tu consegue ir lá. Traz mais ele reto. Quanto mais tu ir lá reto, ele melhora. Vem ele reto. Não, vê se tu consegue ir lá. Reto, reto. Alinhe ele. Depois que você alinhar ele, tu embala reto agora. Vai mais, vai mais, Léo. Ele está aqui no embala. Vai com ele reto. Não vira o volante para lá nenhum. Embala. Ah, prova para casa que é da manhã. Tu bloqueou ele. Vai reto de novo. Não vira o volante para lado nenhum. Deixa ele reto. Quando tu vier de reto, embala bastante. Vê se consegue embalar. Vai bem mais para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Agora embala ele reto para lá. Vê se tu consegue embalar ele com força. Vai embora. Vai aí, vai. Vai embora. Vamos lá. Vai embora. Ele escorrega para cá. Essa desgraça. Guarda a valeta aí, ó. Se tu jogar para lá, agora vai pegando ferro ali igual. Vai embora. Ele vai escorregar para cá igual. Aí, ó. Vai embora. Aí ó, não vai, vai pegar os ferros ali ó Eu tinha que liberar ele bastante em linha reta lá pra trás O outro saiu por aqui ó, com a máquina O outro saiu por aqui assim ó, saiu dando volta Ah mas é que a máquina passou, botou um monte de coisa ali ó Chama a máquina, puxar Puxar a máquina pra fazer a história daí, ele sai Sai aqui ó, aí Olha aí Vai chamar o pinguim pra passar aqui ó, pra ele sair É, a boca não é boa Pronto, a máquina vai vir aí, depois tira Pronto, pronto